Ou será que quem resolvia não quis falar comigo? Peraí, não tô te atendendo. Ninguém te entendeu? Não, calma. Ô, calma aí. Galera, hein, eu fracassei. Eu só consegui. Enfim, eu tô achando que o meu perfume tá vencido. Deve ser por isso que não tá fazendo efeito em Lorona. Que dia, hein? Que dia? Que dia é esse? Começou com a Kassam e terminou o quê? Com a Armelina pegando a moto da Cleide sem permissão. Pegou o Carlinhos? Pegou. Vai dar ruim, viu? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Já deu ruim, mas caraca. Não, não é, Kassamba. Saudades do tempo que a gente podia parar perto de uma cantina e um centro de distribuição. Ai, eram os sonhos dos sonhos. Mas o líder do líder vai resolver isso. Ah, é isso que é? Ali. Aí, isso aí é... É? É uma decoração rústica. Quê? Muito. Muito. Não, velho. É. Ah, é que é isso? É uma infiltração rústica? Sabe o quê? Porque isso aqui, ó, é quando a moca tá fazendo o maior calor. Quando faz calor que a gente mete a mão ali naquele negócio que é geladinho, aí faz... Aí pelo corpo todo. A boca tá tão quente que tão dizendo até que moca é a abreviação de mó calor. Ô, Loneza, não sei se a arma linda tem sorte, o assar de ter caçado com você. Mas tá quente aqui mesmo. Tá mesmo, tá ordinário, calor miserável. Mas se eu quiser, eu dou até uma mãozinha, boto o senhor ali, estico o seu braço pra... Quer que eu te carregue e bota ali? Não, 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 não. Por favor, não. É só uma mãozinha, rapaz. Não. Vai ficar geladinho, gostosinho. Tá bom. Tá. Mas nunca mais não. Vamos ter que negociar. Eu só tô conseguindo respirar pela boca. Tenho certeza que não vai dar encrenca, Jackson. Meu lábio tá tão seco que se eu beijar a mão de alguém já dá pra lixar a unha. Eu fiz piada. Eu só faço piada quando eu tô nervoso. Calma, calma, Nôia, relaxa. Respira, lembra, lembra. Respiração. Olha o olho, olha o olho muito arregalado. Respira. Nunca mais pego carona contigo, hein, Veloso. Pelo amor de Deus. Parece que nós tava no Globo da Morte, só que sem Globo e sem Morte, né? Galera, nós não conseguimos o reboque não, tá? E aliás, o que vocês tão fazendo aqui ainda? É, tão dando um lanche grátis aí? Não, mano. Nós temos aqui, coloquei as mãos aqui pra nós dominar esse pico aqui. Aprendi isso com a minha ex. Quanto mais você fica no lugar, mais você manda no lugar. Cadê o Carlos? Subace não? O que foi? A Remelinda pegou o Carlos emprestado. Fala o mesmo. Segura aqui meu capacete. Pegou emprestado não, sequestrou. E peraí que ela vai me conhecer. Só um chantinho, dona Vivian. Ah, minha filha do céu. Só um chantinho. Eu já posso mudar seu nome pra Nazaré Tedesco, Remelinda? E como assim você roubou meu filho? Ai, por favor, sem escândalo, né, mana? Pelo amor de Deus. Sem escândalo? Sem escândalo, Remelinda? Você sabe a importância que meu filho tem pra mim? Você roubou uma criança? Não, né, senhora? Segura com o chantinho. Mana, sim. Eu sei o que ele é pra ti e não. Eu não roubei o teu filho. Peraí, agora eu que tô a Nazaré Tedesco. Naquele meme lá que ela tá fazendo cálculo toda confusa. Eu precisava fazer essa entrega. Nenhum de vocês quis fazer pra mim, mana. Eu tive que pegar a tua moto, porque tu sabe que ela é a única que eu sei dirigir, porque ela é parecida com a minha. Tu sabe. Remelinda, não me interessa. Ai, mana, tá bom. Não te bate. Eu vou te pagar uma taxa e vou tomar cuidado. Beleza? Já que você vai tomar cuidado, toma uma lista de cuidado. Anota aí. Ó, primeiramente, você não vai acelerar com a mão na embreagem. Segundamente, você não vai colocar o capacete em cima do banco. E por último e não menos importante, você vai dar uns tapinhas no motor pra ver se ele arrota. Tá bom, tá bom, mana. Olha, eu tenho que desligar que eu tô com a cliente aqui na minha frente. Tchau, até mais tarde.